Mas, senhor presidente, eu conversei com o meu amigo Major Olímpio agora há pouco a questão deste cabo da Polícia Militar, que está preso disciplinarmente depois de ele, numa perseguição, conseguir balear dois menores marginais que, segundo o relato, da própria vítima de verdade, que teve a sua moto roubada ele, além de perder a moto, dois celulares, 107 reais um dos marginais menor, insistiu para que o outro atirasse ele queria executar aquele trabalhador motociclista infelizmente, a decisão que é do secretário de segurança não quero passar a bola para terceiros, isso é omissão determinou a prisão disciplinar desse policial se fossem nos Estados Unidos, Major Olímpio se aqueles dois vagabundos tivessem morrido sabe o que o congresso deles estaria fazendo uma hora dessa? estariam condecorando o policial mas, exatamente, o que parece, né? nós ainda não nos apercebemos que a segurança pública você tem que exercer com autoridade e, quando necessário, com o uso da força que foi o que o policial fez vem agora os ólogos dizer que estavam no chão estavam no chão sim, mas vivos tanto é que estão vivos até agora e no local escuro queria que ele fizesse o quê? naquele momento, com a adrenalina a toda ficasse apontando a arma para eles, não atirasse? tinha que atirar não tinha outro caminho e o péssimo exemplo dado pelo secretário de segurança pública de São Paulo o meu estado que eu sou o natural de lá é um recado, Major Olímpio para 600 mil policiais do Brasil de um seguinte se tiver ocorrendo um crime próximo de você não faça nada deixe o criminoso à vontade afinal de contas é a linha ideológica desse governo que está aí defender marginais e vagabundos tanto é que, por pressão do PT estamos mudando aqui, infelizmente a PEC que trata da diminuição da moralidade penal ou seja vamos punir apenas o menor que, porventura, mate alguém e uma pergunta que eu faço para os entendidos aí de segurança pública ou melhor, do direito qual a diferença do roubo por latrocínio? ninguém responde fico lá com palavras bonitas é seguido de uma mentira a diferença do roubo por latrocínio é apenas uma policial federal Eduardo Bolsonaro é acertar o tiro ou seja tem que acertar o tiro para haver condenação tem que haver um corpo para haver condenação não podemos continuar tratando menores e bandidos como cidadãos não dá quem paga o preço é a sociedade obrigado, senhor presidente obrigado obrigado